A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou reunião para discutir a denúncia recebida pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos de Violência Sexual e Tortura contra Mulheres dentro do Presídio Regional de Caçador, no Meio Oeste de Santa Catarina. Nós tivemos aí uma matéria publicada pela revista pública.org, que coloca, inclusive, todos os processos que aconteceram dentro dessa unidade prisional e que ao menos 27 detentas teriam sido violadas sexualmente e torturadas em troca de regalias em presídios de Santa Catarina. Essa denúncia, de uma maneira geral, nos chocou, porque dentro das unidades prisionais em que o Estado está sob responsabilidade e tutela dessas pessoas, esse tipo de situação é inaceitável. Publicada em 13 de julho pela Pública, Agência de Jornalismo Investigativo Sem Fis Lucrativos, a reportagem Inferno no Meio Oeste, assinada por Lúcio Lambranho, tem como base uma denúncia apresentada à Justiça pelo Ministério Público de Santa Catarina em 2019. Os crimes teriam sido cometidos por três agentes prisionais entre 2012 e 2016. Conforme os relatos, eles assediavam e coagiam as presas, que faziam sexo em troca de privilégios ou para evitar castigos. A denúncia foi aceita pela Justiça e atualmente os réus respondem às acusações em liberdade. A coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de Santa Catarina sugeriu a criação de um protocolo para prevenção e enfrentamento à violência e assédio sexual no âmbito das unidades prisionais. Por exemplo, com medidas como a designação de um responsável, uma responsável pela implementação de uma política a ser delineada na unidade, a priorização de agentes mulheres, as unidades femininas, supervisão do cumprimento da pena de mulheres e de pessoas da comunidade LGBTQIA+, para evitar que fiquem sozinhas com agentes sem monitoramento das unidades prisionais, treinamento, capacitação do pessoal com relação à questão de detectar e como agir em casos de assédio sexual ou violência sexual, educação também das próprias presas, fornecimento de atendimento psicológico, dinâmicas de grupo, estabelecimento de algum tipo de canal de denúncias. Uma nova reunião sobre o assunto deverá ser agendada pela Comissão de Direitos Humanos.